O que será com uma pessoa como ela faz na igreja? Música Antes mesmo de eu te responder, eu preciso te pedir Olha, chega aqui um pouquinho, chega aqui Eu parei essa receita pra te fazer essa pergunta Mas eu vou responder pra você, tá? Você foi na igreja hoje, não foi? Sim E hoje você ouviu que não pode tomar café Não pode tomar chá Não E você ficou triste por isso? Não, não Você sentiu o espírito ruim lá dentro? Sim Você sentiu o espírito ruim? Bad? Não, não, não Bom espírito Bom espírito Calma, relax Foi muito bom E por que você vai na igreja? Então você não pode tomar café, não pode tomar chá Nem um vinhozinho durante o final de semana Mas água com gás pode Eu não quero Ah, você não ouve essa parte? Mas por que você vai na igreja? Eu sinto bom É muito boa Boa atmosfera Tá, tá Então vamos lá então You drink coffee, balde Litros, litros, litros de coffee You drink tea O chá é chá preto, tá? Qualquer outro chá não Só chá preto Que não pode tomar A gente toma um vinhozinho de vez em quando Uma água Um pouquinho de água com gás Mas você acha Que Deus God É que Don't like you Você pensa que Deus não gosta de você? Sim Não gosta Como é que ele quer dizer? Sim, sim Ele gosta de você? Sim, sim Pois é Então você não tem muito pecado Ah, então tá bom Ele tá confuso Você bate o papo aqui Jesus Cristo criou o vinho da água Mas isso vai dar muita polêmica Nesse canal Que mais polêmica Você quer polêmica Mas olha, comadre Deixa ele falar Feliz Páscoa, não é isso? Feliz Páscoa Que eu quero deixar uma coisa bem clara pra você Pecando ou não pecando A gente vai na igreja Deixa que depois Jesus Cristo julga a gente, tá? Então para de ficar achando defeito, né gente? Para de ficar achando E presta atenção nessa receita Que hoje tem uma torta capixaba, né? Sim Daqui, ó Daqui, ó Muito boa E semana passada nós fizemos o Flak Fiskor Sim Foi maravilhoso, daqui Hoje é uma torta capixaba Aqui é todo dia, né? Com o pé Segue a receita, comadre Comadre, caso você tenha panela de barro Faça tudo isso que a gente vai fazer agora Nessa frigideira na panela de barro Porque a panela de barro precisa estar bem aquecida Para ir ao forno, certo? Quer dizer, não é que ela precisa estar bem aquecida Tudo vai ornar direitinho A minha frigideira está parcialmente quente Já coloquei o meu azeite aqui, tá? Óleo de abacate Daí a gente vai chegar junto aqui, ó A nossa cebola Eu piquei uma cebola média, tá? Bem picadinha E o interessante dessa receita aqui É a gente refogar sempre, tá? Então é um prato fácil de fazer Saboroso Que nós capixabas amamos E também eu dei uma adaptada Adaptada aqui na slide Porque eu não... De repente você vai falar Ai, Joaninha... Tentei ser assim o mais fiel na receita, tá? Mas como sempre a gente já sabe, né? Seguinte, a cebola E quando a cebola está murchando Eu vou colocar o meu alho Tempero completo feito da Joaninha Tem receita aqui no canal É só você colocar aqui Procurar, você vai achar, tá? Está tudo aqui no canal Ó, coloquei uma quantidade boa de alho Porque a gente ama alho Mas assim, é de montão mesmo A gente ama o alho, tá? Agora uma pequena dourada aqui Cebolas, murchinhas Alho já começou a dourar Eu vou colocar um tomate Esse tomate que é um tomate grande inteiro, tá? Daí, olha Eu piquei ele bem picadinho E não coloquei semente, não, tá? Por que eu não coloquei semente? Porque, comadre A gente não pode ter água nesse prato, tá? O segredo é você tentar fazer esse molho Esse recheio O mais sequinho possível, tá? Porque senão no final da torta Quando você assa Ela fica um monte de água lá, tá? E aqui no meu coisa Nós temos o quê? O nosso Orucum Parece azeite de dendê, não é isso? Pois é, comadre Eu mesma que fiz isso Caso você não saiba Como a Joaninha fez Você pesquisa aí na internet Pesquisa aqui na internet? Não, aqui no canal mesmo Vai aqui no search, pesquisa Colocar três colheres Só pra gente arrasar Porque o Orucum Ele é Benéfica à saúde Tá comadre É coisa que nossos avós Minha mãe Então usava muito Orucum E a gente Hoje em dia Com o avanço da tecnologia A gente descobriu que Que isso aqui, ó Tá bem É benéfico pra várias coisas A grande curiosidade Da minha receita Em questão do Da torta capixaba Que é o seguinte O meu bacalhau Ele é dessalgado, né? Porque eu uso bacalhau fresco Mas mesmo assim Eu cozinhei ele O ponto, ó Que fica fácil de desfiar Porque nós usamos O bacalhau desfiado, tá? Essa receita É incrivelmente Dá super certo E não junta água, tá? E nessa mesma água Que tá cheia de colágeno Do bacalhau Que é maravilhoso O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais colágeno Aqui dentro Que eu vou colocar Todos os meus Mariscos Mariscos Sea Food Aqui Que estão congeladas Nessa mesma água O que que eu tenho aqui? Eu tenho camarão Eu tenho Siri Eu tenho essa Mexilhão Tem algumas ostras E tem até Alguns pedacinhos De lula, tá? E tem Vários tipos de mexilhão E alguns Camarões Aí o que eu faço Aqui nessa panela? A mesma coisa Que eu fiz No bacalhau A diferença Do bacalhau Com o bacalhau Eu cozinhei Aqui eu vou dar Só um susto Pra ele se soltar Porque eu não gosto Desses Sea Food É Todo Frutos do mar Ah, lembrei Comado Eu tô muito chique Porque eu moro na Europa Aí o seguinte Os frutos do mar Eles Não gosto deles Borrachudo, tá? Então aqui eu dou um susto Assim começar Ferver Eu já troco E você vai ver Outra dica Tudo aquilo Que eu Cozinhei Cozinhei Tudo aquilo Que eu dou uma ferventada Eu coloco na peneira E deixo a água Saindo todinha Por que que eu faço isso? Pra deixar bem seco Inclusive Eu vou fazer Aqui o que eu faço Aqui ó Na sua frente Eu pressiono Tudo aqui Pra sair Toda a água Tá? Quer dizer Todo o máximo Que eu consiga fazer Por que? Pra que não Junte água No meu Recheio E aqui ó É o segredo Também Pra não dar água É refogar bem Esse tomate Com essa cebola E esse alho Olha como tá ficando bonito Arrasei no urucão Comadre O nosso molho Já está secando Tá ficando assim Bem interessante Daí que eu vou colocar Os nossos palmitos Eu consegui sim Palmito aqui na Islândia Tá? Esse palmito aqui Eu comprei Ele em conserva Assim ó Tá? Agora Nós brasileiros Capixabas Principalmente A gente gosta De usar o in natura Eu não tenho ele aqui Vai em conserva Menina A Islândia De 5 anos pra cá A gente está encontrando tudo Inclusive o palmito É uma novidade Pra nós Tá? Pronto Agora chegou o momento De nós colocarmos Os nossos mestilhões Os nossos É Coisa de caranguejo Carne de caranguejo Enfim Todos aqueles Frutos do mar Que a gente conseguiu Tá? É ir colocando E ir mexendo Outra coisa interessante Eu gosto de trabalhar Muito Em fogo baixo Tá? E você percebeu Que eu ainda Não coloquei sal No meu alho Tinha um salzinho Mas Eu não coloquei Sal Até agora não Tá? Com a água É cozinhando lento O segredo desse prato É ir colocando Passo a passo Tá? Agora Está indo O meu bacalhau Que foi Cozido Espremido Devidamente Direitinho Aqui Tá? Para não juntar A água Percebeu Que eu não desfiei Muito? Isso aqui Para a gente Ter os pedacinhos Assim Para mastigar Que eu gosto Tá? Confesso Que para retirar Quase tudo Daqui Me deu um pouco De trabalho E juntou Um pouco De água Tá? Essa água Aqui A gente Vai coar Na peneira Por que Eu não ativo A panela Aqui? Porque Na nossa Torta Capixaba De hoje Vai ter Mais um pouco De camarão Tá? Então Eu vou fazer A mesma Coisa Com esse camarão Aqui Então Pequenos Bom Agora nós vamos Colocar Um sal Lembra Eu estou colocando Sal Na minha Até um pouquinho A mais Talvez você Vai achar Porque o meu Bacalhau Ele é De salgado É bacalhau Fresco E lá no Espírito Santo Usam muito Bacalhau Aquele salgado Lá Tá? Eu gosto Muito Dessa tempera Aqui Eu acho Que A pimenta Limão No peixe Ela sempre Traz Um sabor A mais Então Tem pimenta Limão Aqui E vou Colocar Também Um pouquinho De Esse Alho Em pó Com pimenta Tá? A gente gosta De pimenta Aqui Alguns capixabas Vão torcer O nariz Tá? Mas A gente Aqui em casa Gosta De pimenta Então Eu tenho Um molho De pimenta Poderoso Vou colocar Aqui Tá? Ai Juninho Está aparecendo Comida baiana Comadra Nós falamos Para todas As línguas Aqui A gente gosta De pimenta Usa pimenta Aí Também Tá? Então Nos próximos Ingredientes Aqui O que Vai ser Camarão Tá? E no camarão Eu já vou trazer Que nessa torta Que capixaba Tem que ter Não pode Ficar sem É sem Azeitonas Tá? Eu piquei Ela bem picadinha Azeitona É o Ela faz parte Muito dessa receita Tá? Como eu estou fazendo Na frigideira Que eu queria deixar Bem aberto Para você Ir salivando Aí Eu estou tendo Cuidado Para mexer Aqui Tá? E o tempo Todo Eu trabalho No fogo Baixo Porque Se eu Cozinho Muito Isso aqui Já sabe Que pode Acontecer Percebeu Comado Como está Tudo Sequinho Bonitinho Aqui É assim Que a gente Faz Com calma Paciência Agora Estou colocando Um coentro Crespo Salsinha Crespo Coentro 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 Para peixe E também Cebola verde Tá? Na torta Capixaba Tem esse negócio Aqui Tudo Que eu estou colocando Aqui Tá comado Talvez Lula Não Mas eu encontrei O mix Junto Mas Tudo isso aqui Tem na torta Capixaba Tá? Aí Agora O seguinte Quando Vai apurando Aqui Nós vamos Aqui Para a minha Batedeira Para a gente Preparar É comado Tem mais ainda Coisa nessa torta Incrível Você vai ver Você vai ver Que maravilha Só Comado Eu te trouxe Para cá Porque A nossa torta Tem sim Ovos Menina E aqui Eu vou bater Em neve As nossas claras Para essa quantidade De recheio Que eu estou fazendo Eu estou batendo Eu coloquei Seis Claras De ovos Aqui Tá? E agora É só Rapidinho Nós temos A nossa clara Em neve E Vai perder a gema Não Comadre Agora Depois de batido Assim Nós vamos colocar A gema Tá? A gente não perde nada É Receita capixaba Comadre Já já Vai ficar pronto Eu já estou assim Ansiosa Me desculpe Me desculpe Os capixaba Mas Eu tive que colocar Na minha forma Aqui Tá? Porque eu estou pedindo Desculpa Os capixaba Novamente Comadre É porque Tem que ser feito Na panela De barro Mas a minha panela É muito branca Comadre Mesmo eu ter feito Sua quantidade Toda Que é bastante Ainda assim Não caberia É Ficaria muito pouquinho Na panela de barro Certo? Ai O que você colocou aí Eu coloquei mais pimenta do reino Comadre A gente gosta de pimenta do reino Aqui Olha que coisa linda Já dá pra comer assim mesmo Né comadre? Mas A torta capixaba Vai colocar Isso aqui Uma Um pouco Da Da clara Que nós Junto com a gema Que nós batemos Aqui Fazendo isso Comadre Vai dar uma liga Eu estou mostrando Bem pra você Pra você ver Que está tudo Muito sequinho Aqui Este é o segredo Da torta É deixar tudo sequinho Porque se você Deixa muito Com água Os frutos do mar O peixe Enfim Tudo isso Tem tendência A juntar água Né Aí o que acontece A gente vai É Ter a torta Por cima E por baixo Cheio de água Tá E ó O meu forno Já está ligado Cada um conhece O seu forno Aí E aí a gente Trabalha de acordo Com Com Forno Né dona De casa Amiga Gente Misturamos Bem A nossa Clara de ovo Com os nossos Maravilhosos Saborosos Frutos do mar E peixe Você percebeu Que eu não Subi Até Na borda Da minha torta Né Da minha forma É muito importante Você dar Esse espaço Aqui ó Do recheio Até A borda Porque Nós vamos Colocar Isso aqui Agora A nossa Clara Em neve Tá Ela vem Por cima Assim mesmo Tá Com mais Então não Coloca aí Numa Forma Pequena Porque não vai dar certo Você precisa Desse espaço Pra você Fazer A sua torta Capixaba Seguinte Comadre Não acaba Por aqui Não Tá Porque agora A nossa decoração Vem mais Arrasando Vamos colocar Umas rodelas De tomate Cebola Tá Você percebeu Que eu tirei O miolinho Dela Olha aqui Tá vendo Eu tirei o miolinho Dela Porque a gente Vai ter um segredo Nisso aqui Tá Essa aqui Tá boa Deixa eu tirar Mais um pouquinho O miolinho Só pra você ver Como que a gente faz Assim Tá E Aqui outra E essa daqui Dá pra tirar O miolinho Vamos fazer Uma surpresazinha Assim Vou fazer assim Pronto Aí agora Que vem o segredo Tá Você pode colocar A quantidade De cebola Que você quiser O segredo Agora é Colocar Azeitonas Nesse Miolinho Aqui Tá É assim Que é a torta Capixaba E aí Agora Nós vamos levar Pro forno De acordo Com o seu forno Você faz A quantidade Que você queira Tá Eu tô colocando Mais assim Azeitoninhas Porque A gente gosta Lembrando O meu forno Já está Pré Aquecido Tá Não vou falar A temperatura Do meu Que você conhece Deu A gente gosta A gente gosta Deu A gente gosta E agora chegou aquele momento crucial Do boy experimentar a torta capixaba Você já comeu torta capixaba antes, Olaf? Sim Várias vezes, né? Você é cadável com uma capixaba Agora vamos ver se essa torta de hoje está boa Como ele está falando Como está mostrando Porque tem que estar, né, comadre? Se não tiver, vamos ver aqui Pega bastante recheio e milho Takamikimi e milho Porque eu quero ver você Como você vai achar isso O que você vai achar Comadre, ele não gosta muito desses frutos do mar Vamos ver se ele vai gostar Como está o sabor Apimentado, gostoso A comadre pode fazer em casa Pode fazer em casa, comadre Comadre, faça aí E cobre e não esqueça, mulher De me marcar lá no Instagram Tirar uma foto bonita dessa torta Olha isso, que linda Olha isso, olha isso Sequinha por perto E não sabe mais quantos dias Vem por semana Oh, meu Deus do céu Sete vezes a semana Sete vezes a semana? Nossa, é muito trabalho E também tem shorts Também todos os dias É muito importante Agora, bon apetite, Moxheri Obrigado Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau